Afinal, quando uma eleição vai para o segundo turno, o artigo 77 da Constituição de 1988 diz que será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. Isso significa que o candidato deve obter mais da metade dos votos válidos para conseguir a eleição. O segundo turno acontece quando nenhum dos candidatos consegue atingir a maioria de votos válidos, que é a soma total dos votos computados, excluindo abstenções, brancos e nulos. Para não haver segundo turno, o candidato mais votado deverá ter acima de 50% mais um dos votos computados. Por exemplo, se mil pessoas votarem para presidente e 501 votarem no candidato B, ele estará eleito no primeiro turno. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, faz-se a nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Se ficou alguma dúvida, peço que deixe nos comentários.